Olá, estudantes da EJA, estágio 5, tudo bom? Então, aqui a professora Simone, de História, trouxe uma aula para vocês bacana do eixo meio ambiente e diversidade, e a gente vai falar um pouco sobre educação e direito ambiental. Então, vocês podem achar estranho assim, história falando de meio ambiente, pois é, tudo tem uma história, inclusive a natureza, não é diferente nesse aspecto também, e é importante vocês compreenderem todo o processo de ação humana nesse espaço chamado natureza, nesse espaço chamado meio ambiente. Nessa aula a gente vai aprender isso, o que é que significa um direito ambiental. O direito ambiental, ele também é um direito humano, portanto, faz parte dos 21 preâmbulos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e por isso a gente estuda esse significado do que é direito ambiental para nós, seres humanos, nas disciplinas de história, história, de geografia, de sociologia, de filosofia, e a gente vai conhecer um pouco disso aqui na aula de hoje. A gente vai falar também sobre a crise do clima e o futuro da vida na Terra. Os cientistas vêm alertando nos últimos 30 anos que a interferência humana no meio ambiente, que impacta as alterações climáticas, impactam também o futuro da espécie e o futuro da vida no planeta Terra. Então, já é importante a gente trazer para vocês algumas informações sobre esses aspectos, a chamada crise do clima, que é o que a gente vive hoje e que interfere, inclusive, nessas questões pandêmicas, que é o caso da Covid-19, que a gente vai falar um pouco também nessas aulas sobre meio ambiente, que a gente vai estudar nesse eixo das aulas de história. E a gente vai começar a trabalhar o tema do educar para preservar, os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente não pode parar o desenvolvimento e a evolução tecnológica, mas é possível fazer isso de uma maneira que não agrida o meio ambiente e que nem impacte aí na questão do futuro da vida no planeta Terra. É possível fazer isso de forma sustentável e é algo que a gente vai trazer nessa nossa aula de hoje. Então, eu já começo trazendo para vocês uma canção, uma canção gravada pela Vanessa da Marta e o nome dessa canção é Absurdo. Absurdo exatamente porque a gente se queixa tanto do calor, se queixa tanto do frio, mas sabia que a gente tem influências nisso? Então, a maneira como a gente se comporta como sociedade impacta decisivamente nas relações que a gente tem com a natureza. E aí a Vanessa da Marta cantou que havia tanto para lhe contar a natureza, mudava a forma, o estado e o lugar. Era absurdo, havia tanto para lhe mostrar, era tão belo, mas olha agora o estrago em que está. Tapetes fartos de folhas e flores, destruição é reflexo do humano, se a ambição desumana o ser. Havia tanto para aproveitar, havia tanto para respirar. Naqueles rios a gente banhava, desmatam tudo e reclamam do tempo. Desequilíbrio que alimenta as pragas. Sujamos os rios, dependemos das águas. Tanto faz os meios violentos. Falsos bens, progresso. Com a mãe, ingratidão. Deram galinheiro para a raposa vigiar. Então, nessa canção aqui, a artista está chamando a atenção nossa de sociedade para a responsabilidade que a gente tem com a natureza. A gente sempre tem essa queixa. Ah, tinha mais árvores naquela rua. Esse rio aqui, no meu tempo de criança, a gente tomava banho, a gente pescava. Mas e agora? Por que está dessa forma? É a ação humana nesse espaço que vai alterando esse espaço. E ao alterar esse espaço, altera também a qualidade da vida que ali está naquele ambiente. Então, a gente reclama de tudo, mas a gente também é culpado daquilo que a gente reclama. E o direito ambiental é exatamente a gente entender que todos nós temos uma responsabilidade com a natureza. E é isso que a artista, nessa canção, vai chamando a nossa atenção. Quando fala dos falsos bens do progresso, está falando exatamente que não adianta a gente desmatar tudo, poluir os rios todos e ter toda essa tecnologia se a gente não cuida dessa mãe, que é a mãe natureza, que nos oferece o alimento, que nos oferece o abrigo. Então, a gente é a raposa desse galinheiro chamado natureza. E a gente não pode depredar tudo. A gente tem que cuidar. Estamos nessa fase agora do cuidado com a natureza. A Constituição Brasileira, no seu artigo 225, diz que direito ambiental é... A ideia de que todos nós temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Então, todos nós, independente de classe, raça e gênero, temos direito a um meio ambiente equilibrado e de uso comum. Então, as plantas, os rios, as florestas, a fauna, os animais que estão presentes nessas florestas, os peixes dos rios, eles são de uso de todos. E todos têm que cuidar para preservar e defender, né? Além de preservar, a gente tem que defender para a nossa geração presente e para as futuras. Até porque as futuras gerações podem nos acusar, né? Vocês tinham tudo e destruíram tudo? Disso que a canção lá estava falando. E o Brasil, gente, vem aí numa crise ambiental, né? Esse direito ambiental vem sendo ameaçado. Por quê? O Brasil perdeu 13,4% da sua vegetação nativa entre 1985 e 2019. E esse processo de desmatamento da sua vegetação natural vem aumentando a cada dia. Tanto nas regiões amazônicas, no Cerrado, no Pantanal, nas regiões dos Pampas Gaúcho, na Mata Atlântica e nas regiões de Caatinga. Então, esse processo de desmatamento impacta também na questão das nascentes dos rios, né? Impacta também na produção do alimento, né? Então, o cuidar dessa natureza de responsabilidade de todos, como tinha lá no artigo 225 da Constituição. Nós temos o dever e a obrigação de defender para preservar, para nós e para gerações futuras, né? E esse avanço aqui, ó, do desmatamento vem só numa crescente. E a gente precisa estar alerta a isso, porque isso impacta, sim, na questão do clima. Isso altera a questão aí do calor ou do frio, das secas, né? Então, tudo está conectado. Eu trouxe para vocês um vídeo, né? Explicando um pouco como fazer para defender esse direito ambiental que nós temos. Como fazer para estar engajado, né? Como tem aí no título do vídeo, né? O princípio da prevenção, que é impedir ou mitigar, né? Que é reduzir eventuais danos ambientais. Vamos conhecer um pouco. Você sabe o que é o princípio da prevenção e da precaução? A AGU explica. Quando a gente discute sobre os princípios que regem o direito ambiental, dois deles sempre recebem destaque. Um é o princípio da prevenção e o outro da precaução. Como toda temática relacionada ao meio ambiente, a gente tem que partir do pressuposto de que é muito mais eficiente tentar evitar o dano do que tentar repará-lo. É só a gente tentar imaginar, por exemplo, a situação de uma espécie extinta. Esse dano, depois de ocorrido, ele é irreparável. No caso do princípio da prevenção, nós partimos justamente dessa ideia de cautela. Ele pode ser extraído do artigo 225 da Constituição Federal. Ele surge das hipóteses em que já há base científica para afirmar que determinados riscos e impactos ambientais já são conhecidos. Ou seja, no princípio da prevenção, a gente já conhece os potenciais danos que podem ser causados ao meio ambiente. É com base nesse princípio, por exemplo, que já se pode impor ao empreendedor, no caso de um licenciamento ambiental, algumas condicionantes que vão impedir ou mitigar os eventuais danos causados ao meio ambiente. O princípio da precaução, por sua vez, ele não está expressamente previsto na Constituição Federal, mas ele tem sido amplamente aplicado pelos nossos tribunais e foi consagrado internacionalmente na Declaração do Rio, na época 92. Nesse caso, nós temos uma situação onde não se pode afirmar com certeza científica qual vai ser a extensão e os efeitos danosos que um eventual empreendimento pode causar ao meio ambiente. É por isso que se diz que onde existe a possibilidade de riscos sérios e irreversíveis ao meio ambiente, não se pode usar a falta de certeza científica como uma razão para impedir, por questões de custo, medidas que possam mitigar ou reduzir o eventual dano ambiental. Portanto, no caso da precaução, a gente tem um risco desconhecido e as medidas protetivas têm que ser antecipadas. Ou seja, nesse caso, a incerteza científica ela joga a favor da proteção da saúde e do meio ambiente. Para finalizar, a gente pode dar um exemplo. É por conta desse princípio da precaução que a gente pode dizer que é o empreendedor que tem que comprovar que aquele empreendimento não vai causar riscos ao meio ambiente e não aos órgãos ambientais. Então, como vocês viram nesse vídeo, a AGU é a Advocacia Geral da União e ela faz uma série de vídeos para explicar para a gente alguns direitos. No caso aqui é o direito ambiental que eu trouxe para vocês. Ele fala do desenvolvimento. Todo empreendedor, todo desenvolvedor de alguma coisa ele precisa provar que aquele empreendimento que ele está pretendendo para uma determinada região não vai causar danos ao meio ambiente. Até porque, como ele explicou aqui no vídeo, já sabemos de algumas causas prováveis que podem impactar no desenvolvimento ambiental. Impactar nesse direito ambiental que todos nós temos. Alguns já são provados cientificamente, já são antecipados pela ciência, mas outros ainda não, precisam de estudos mais detalhados, mais demorados. E esse fator é que ele chama a atenção, que joga a favor do meio ambiente, porque aí esse empreendedor precisa dizer o que é que ele vai fazer e que vai trazer benefícios e não riscos à natureza e ao meio ambiente. Porque não é só a questão das plantas, das árvores e dos animais, não, hein? Envolve também a nossa vida, envolve também as questões sociais. O direito ambiental anda lado a lado com o direito social, certo? Então, é dessa forma que o direito ambiental vem sendo garantido na nossa Constituição e vem sendo aplicado no nosso país. Então, por isso que alguns empreendimentos necessitam do que ele falou no vídeo, de uma licença ambiental. É uma forma de garantir a nós, como está lá expresso no artigo que eu mostrei para vocês da nossa Constituição, o direito ambiental, a garantia desse direito a todos, sem distinção. Você sabe... E aí é importante destacar que, quando eu digo a vocês que o direito ambiental é um direito humano, está relacionado exatamente a esse aspecto aqui. A gente vive hoje no mundo uma crise do clima, altas temperaturas, a elevação dessas temperaturas fazem com que algumas catástrofes ambientais ocorram, né? Como desabamentos de terras, terremotos, vulcões, furacões, né? Então, esse aumento do clima impacta na vida na Terra, né? E pode estar aí selando o nosso futuro. Por isso que, ao trazer o direito ambiental, eu estou trazendo também para vocês a dimensão do direito humano, né? E aí a gente precisa rever alguns trechos da canção que eu abri a aula aqui com vocês, da canção Absurdo. Por quê? A gente fala, né? Desmatam tudo e reclamam do tempo. Desequilíbrio que alimenta as pragas. Sujamos os rios, mas dependemos das águas. Então, é um cuidado que parte de nós, seres humanos, ter a consciência de que ao preservar a natureza, nós estamos, na verdade, preservando a nossa vida e o nosso futuro como espécie dominante no planeta, né? Até porque essa crise do clima, a cada ano que passa, podem observar que a gente tem temperaturas cada vez mais altas nos períodos de verão e temperaturas cada vez mais baixas nos períodos de inverno, além do que, ó, a dificuldade de identificar as estações do ano, né? Exatamente por conta dessa alteração e dessas ações nossas no meio ambiente, né? O clima futuro será parcialmente determinado pela quantidade de gases de efeito estufa que emitirmos, o que é, por outro lado, determinado pelo crescimento populacional, pela utilização de combustíveis fósseis e etc. Ou seja, é a forma como a gente utiliza os recursos naturais que impactam e determinam essa questão climática, né? Isso já é um estudo comprovado cientificamente, e que cabe agora, como disse lá o advogado da AGU do vídeo que eu mostrei pra vocês, cabe a nós agora preservar, né? Há maneiras de mitigar, ou seja, de reduzir essa poluição, de reduzir esse consumo ou fazer isso da melhor forma possível, que é a forma sustentável. Ou seja, reciclando, reutilizando e são os três R's, né? Reciclar, reutilizar, e tem mais um R que a PRO sempre esquece, né? Procura aí. Quais são as implicações da ação humana na natureza e que está relacionada a essa questão da mudança climática? Aí eu trouxe esse esquema aqui pra vocês, né? Que quando a gente fala de mudança climática, e eu chamei a atenção na aula da questão dos direitos humanos, e chamei também a atenção de vocês, olha, o direito ambiental anda lado a lado com o direito social, exatamente porque para fazer hoje o desenvolvimento tecnológico, a gente precisa pensar na sustentabilidade e no futuro do planeta. então, se a gente não pensar nisso e fizer de qualquer forma, né? Sem esse cuidado, esses custos, né? De adaptação, principalmente aqui, das zonas costeiras, das zonas próximas ao mar, vão fazer com que o nível do mar aumente cada vez mais, né? Então, a gente vai ter aí cada vez mais a redução de territórios habitáveis, isso vai gerar o deslocamento de populações inteiras, né? Que vão precisar sair dos seus territórios em função do aumento do nível do mar. A gente pode ter aí também, em função dessa alteração climática, uma queda na produtividade agrícola, o que vai impactar na produção de alimentos e no preço desses alimentos, né? Então, o preço do alimento também está relacionado a essa questão ambiental, né? Porque, ó, se houver uma queda na produtividade agrícola, vai gerar aumento de preços dos alimentos básicos do que é mais habitualmente consumido, né? Já existem estudos aí falando da questão do peixe, né? Que já há o risco eminente deste ser peixe, né? De extinção, em função da poluição e do aquecimento dos mares. Então, a gente precisa ficar atento, sim, à questão ambiental. Isso não é coisa de reponga, não, hein? Olha lá! A questão climática também altera e aumenta os níveis de pobreza, né? Normalmente, regiões mais afetadas por essas mudanças climáticas bruscas podem também aí ter aumento no número da pobreza local, né? Então, por isso que eu chamei a atenção de vocês. O direito ambiental é um direito humano e, portanto, é também um direito social, certo? E precisam estar dialogando. Também, a questão da propagação de doenças devido ao aumento da temperatura, né? Então, a questão climática, observe, não é só a questão do calor, né? Não é só o problema do calor que as alterações climáticas trazem. Como vocês estão vendo aí, é um ciclo, né? Vai afetando todos os pontos básicos e essenciais da vida na Terra, né? O aquecimento global também, ó, agrava o acesso à água potável, porque o aquecimento global está diretamente ligado à questão da poluição e do desmatamento, né? A poluição dos rios prejudica o consumo dessas águas, o desmatamento também, porque faz com que as nascentes vão cada vez mais morrendo. O uso de agrotóxicos é altamente prejudicial também à questão da água potável, porque contamina os lençóis freáticos e ao contaminar os lençóis freáticos impacta a qualidade da água que a gente consome para além dos alimentos, né? Podem ocorrer conflitos bélicos, Guerras para ter acesso aos recursos naturais que são limitados, né? A água potável um dia pode acabar se a gente não cuidar desse bem, né? Assim como alguns combustíveis que são essenciais para a manutenção da nossa vida, então, daí a necessidade de cuidar para preservar. E uma das formas do cuidado é aprendendo sobre daí o objetivo dessa aula de história, né? A gente está falando da história do nosso tempo, né? A gente às vezes pensa que a história está ligada lá a tempos remotos, não. Essa é a história do tempo presente, né? E aí a gente precisa analisar com esse olhar cuidadoso como nós seres humanos estamos, ó, agindo na natureza e como as nossas ações implicam essas relações que a gente está aqui, ó. Porque o calor, inclusive, faz com que a gente perca a capacidade de trabalho, capacidade de produção, deixa a gente cansado mais rápido, estressado, nervoso, doente, né? Então, cuidar da natureza, né? Preservar o meio ambiente vai fazer com que essas alterações climáticas reduzam e daí, então, a gente tem, né? Uma melhor qualidade de vida, né? E o que a gente pode fazer para evitar tudo isso? Desde ações simples do dia a dia, né? Os três R's que eu falei para vocês, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, tá vendo que a ProSabe? Ela só esquece, né? A gente também pode pensar o desenvolvimento sustentável a partir de novas formas de utilização de energia. O Brasil hoje tem potencial para desenvolvimento de energia eólica a partir do vento, que é uma energia limpa, né? Não é poluente. O Brasil também tem potencial para desenvolvimento de energia solar, né? Que são as chamadas energias limpas, dentre outras formas de utilização de energia sustentável que o Brasil tem potencial para desenvolver, né? A questão da utilização dos transportes, né? A gente precisa melhorar muito a qualidade do nosso transporte público, porque o uso de transportes coletivos reduz a emissão de gases, né? Que provocam o efeito estufa. Daí a necessidade e a emergência de políticas públicas na área do transporte público, né? E nós também, né? De vez em quando rolar aí umas caronas solidárias, né? É algo que parte do individual ao coletivo, né? Desde a ação individual de cada um, a ação do Estado e nós, enquanto cidadão, também cobrar do Estado que melhore a qualidade do nosso transporte público, porque ao melhorar a qualidade do nosso transporte público, estamos sendo aí garantidos do nosso direito ambiental. Como eu falei para vocês, os três R's, reduzir, reutilizar e reciclar. É importantíssimo para reduzir a produção do lixo, né? A gente não pode continuar produzindo tanto lixo como a gente produz. E plantar árvore, gente? Plantar árvore porque árvore, ó, refresca, né? Faz sombra e ao fazer sombra reduz a temperatura. Então, as plantações de árvores são essenciais, né? A gente não pode pensar uma cidade sem árvores. Então, são algumas dicas simples, né? Mas que pode aí ajudar a gente, ó, educar para preservar, né? Entende-se hoje por educação ambiental os processos por meios dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, né? Bem de uso comum do povo e é essencial assadir a qualidade de vida e a sua sustentabilidade. Então, a gente não pode pensar hoje a escola sem pensar o meio ambiente. Daí uma aula de história que a gente está estudando a história do tempo presente, a história do nosso tempo para entender como o nosso tempo funciona e preservar o nosso tempo e o nosso futuro, né? É preciso que a gente entenda que a natureza não é uma fonte inesgotável de recursos, tá? Os recursos, se a gente utilizar de maneira indiscriminada os recursos da natureza, eles podem acabar, né? As demais espécies do planeta têm o mesmo direito que a espécie humana de existir. A manutenção da biodiversidade é fundamental para a existência da vida humana. Sem biodiversidade não há vida humana, né? Por isso, mais uma vez, eu lembro, direito ambiental é um direito humano. É necessário planejar a ocupação dos territórios naturais tendo em vista a dignidade da vida humana, porque a gente já viu aqui, ó, com o aquecimento global, há aumento de pobreza, de migração, e isso são problemas sociais que impactam diretamente a dignidade da vida humana, certo? Então, são algumas dicas e que a ONU, né, na Eco 92, aquela reunião que o nosso advogado ali do AGU falou no vídeo, criou esses 17 pontos, né, que são chamados objetivos do desenvolvimento sustentável, né? É a agenda 21 do desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente precisa pensar formas de erradicação da pobreza no mundo, pensar a fome e zéria em uma agricultura que seja sustentável, ou seja, uma agricultura que não polua os rios, né, com o uso de agrotóxicos, que preserve a natureza sem fazer desmatamento e queimadas, né, como a gente tem visto ao correr aqui no Brasil, cuidar da saúde e do bem-estar, oferecer uma educação de qualidade, a igualdade de gênero é importantíssimo para se pensar no desenvolvimento sustentável, o acesso à água potável e saneamento básico, o uso de energias limpas e acessível a todos, né, trabalho decente para todos, que isso impacta no crescimento econômico de qualquer sociedade, né, uma indústria pensando em inovação e infraestrutura de maneira que não polua, né, pensar a redução das desigualdades de todos os tipos, de classe, de raça, de gênero, né, pensar cidades e comunidades sustentáveis, né, chamadas cidades inteligentes, o consumo e a produção responsável, né, se você pode reutilizar uma garrafinha, então reutilize, nada de estar usando copo descartável, gente, nada de estar produzindo plástico no supermercado, leve sua sacola retornável, evite a sacolinha plástica, só quando não tiver jeito mesmo, né, é preciso pensar ações práticas e viáveis contra a mudança global do clima, isso aqui é um esforço coletivo de todos os países, né, pensar a vida na água, porque sem o oceano não tem o mundo fora do oceano, eles estão conectados, pensar também a vida terrestre, e aqui não é só a vida humana não, como a gente viu, todas as espécies têm o direito ao planeta Terra, assim como nós, seres humanos, pensar a paz, a justiça e instituições eficazes para promover a justiça social, ou seja, aquela ideia de que todos são iguais perante a lei, é isso aqui, né, e pensar parcerias e meios de implementar esses 16 objetivos, é algo que está aí na urgência do planeta, a partir do momento que houve esse acordo entre as nações, né, para se pensar os objetivos do desenvolvimento sustentável, e por isso eu deixo para vocês uma dica de atividade, as artes e os artistas sempre foram muito engajados com as questões ambientais, portanto, vários artistas e músicos do Brasil produziram obras que fazem críticas ao comportamento humano quanto à utilização dos recursos naturais, que tal você conversar com seu professor ou professora e fazer um mapeamento dessas canções? Fica essa dica de atividade aqui, né, na aula de hoje eu orientei pela música da Vanessa da Mata, é absurdo, mas vocês podem fazer isso com várias outras também, né, bons estudos e até a próxima aula do Eixo Meio Ambiente e Diversidade. Tchau, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí